Bem-vindos ao Hyperdrive de hoje, vem logo comigo para as principais notícias do dia. Bad Boys for Life, Will Smith e Martin Lawrence estão de volta para o terceiro filme da franquia Bad Boys em um novo trailer cheio de ação, loucura e vontade de se aposentar. Aparentemente o filme vai mostrar o Marcos com o personagem do Martin Lawrence querendo desistir dessa vida de policial e o personagem do Will Smith que é o Mike querendo continuar ainda todo jovenzão, dando tiro, saindo na mão com os outros, loucura. Mas sempre parece uma coisa meio máquina mortífera, sabe? Murtoch falando I'm too old for this shit e o Riggs falando não, tamo bem ainda, vambora, loucura, continua. Vamos ver o que vai acontecer, o trailer tem muita ação, se você gosta de ação tá empolgante, mas eu não me empolguei tanto assim não, achei só simpático. O primeiro filme é de 95, o segundo filme é de 2003 e agora em 2020 nós vamos ter esse fechamento da franquia? Será que eles vão passar o bastão para outros policiais? O que vai acontecer a gente ainda não sabe. Vamos esperar para ver em 2020 e a gente descobre o que será de Bad Boys for Life. E falando em trailers, Zé Galiafanaques divulgou um dos trailers mais incríveis deste ano. Porque um talk show vai virar um filme da Netflix. Between Two Ferns, que é um programa de entrevista, um Zé Galiafanaques basicamente xinga os convidados, vai virar um filme, vai virar um road trip, onde ele, olha a premissa desse filme, ele quase mata o Matthew McConaughey afogado em uma entrevista, e por isso ele precisa pegar o carro e entrevistar o máximo de famosos que ele consegue. Olha, eu não sei como dar errado, bota qualquer cena do trailer aí. O trailer tá bem engraçado, tá bem divertido. Para quem não conhece Between Two Ferns, é só procurar no YouTube, tem vários episódios. Ele entrevista inclusive o Obama. E ele xinga o Obama na cara dele. É maravilhoso. Eu recomendo Between Two Ferns. E o filme vai estrear dia 20 de setembro na Netflix, fica ligado, vale muito a pena. E o Mandaloriano, série de live fashion de Star Wars, vai mostrar a origem da Primeira Ordem. O seriado vai se passar pouco depois do Retorno de Jedi, então vai mostrar como que ficou o Império destroçado, e como que houve o nascimento da Primeira Ordem, que é a grande ameaça dos novos filmes da trilogia atual de Star Wars. O Dave Filoni, que é um dos diretores do seriado, falou o seguinte, O universo não se torna bonzinho só porque você explodiu duas estrelas da morte. É certo que os rebeldes venceram e tentaram estabelecer uma república, mas não há uma forma de ter convencido todos de uma vez. Então vai mostrar o crescimento da Primeira Ordem, Mandaloriano vai estrear no Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, e terá oito episódios. A estreia para os Estados Unidos está marcada para o dia 12 de novembro, e a especulação é que o Disney Plus chega no Brasil em 2020. Vamos torcer para chegar logo para a gente poder ver o Mandaloriano. E antes da nossa notícia principal, a gente tem que falar da Omelete Box, porque vocês pediram e nós atendemos. Para marcar a volta da DC para a Omelete Box, nós vamos trazer um dos maiores vilões desse universo. Sabe quem está nessa caixa? Sabe quem vai estar na caixa de setembro? Ele mesmo. Dark Side está na caixa de setembro da Omelete Box. E essa edição ainda conta com a coleção Steel Icons do Capitão América, além de um item para comemorar os 80 anos do Batman. Você não está preparado para o que vai vir. Porque, amigo, você está sentado, você vai ter que ressentar porque... está bonito. Garanta só no link da tela ou da descrição do vídeo. E nossa notícia principal do dia envolve Coringa e como o Joaquim Fênix criou esse personagem. Como que nasceu a versão dele do Coringa. Em uma entrevista recente, o ator confirmou que ele perdeu 23,5 quilos. Isso é quilo pra caramba, hein, bicho. Perdeu 23,5 quilos para fazer o Arthur Fleck, que é o Coringa desse novo filme. Além disso, a gente já falou isso num outro hiperdrive, mas vamos reforçar aqui como ele criou a risada do Coringa. No filme, o Coringa diz que ele tem um problema psicológico que faz ele rir descontroladamente em momentos inapropriados. Então, o Joaquim Fênix estudou pessoas com esse problema. Ele falou o seguinte, eu assisti vídeos de pessoas que sofrem de uma risada patológica. É um transtorno neurológico que faz com que indivíduos riam incontrolavelmente. Além disso, vamos reforçar aqui que ele falou no Festival de Veneza o seguinte, que ele fez questão de fazer uma audição da risada. Ele explicou que ele convidou o diretor Todd Phillips pra ir na casa dele e ficou fazendo risada, atrás de risada, atrás de risada, até encontrar aquela que ele falou. Essa é uma das risadas principais do Coringa. Ele queria ter a capacidade de fazer a risada assustadora do Coringa a hora que ele quisesse. Então, ele precisou, ele falou que ele precisava fazer isso por ele. Essa risada e várias outras risadas, você vai ver no Coringa. Se você ainda não viu nossas primeiras impressões, pode assistir, tem aqui nos Relacionados do YouTube. Porque nesse filme é muito legal como ele trabalha as várias risadas. Tem vários estilos de risada. Tem a forçada, tem essa que é descontrolada, tem a de nervoso. A risada é um ponto especial desse filme. Então, tá muito claro que ele trabalhou muito por esse personagem, trabalhou muito a fisicalidade e trabalhou muito a risada. E amanhã a gente vai fazer um Perguntas e Respostas do Coringa sem spoiler. Então, segue agora o Instagram do Omelete, arroba Omelete, e deixa lá a sua pergunta. O que você quer saber sobre esse filme? Que curiosidade! Vai ter o Batman? Tem outras personagens? O que você quer saber? A gente vai fazer um Perguntas e Respostas sem spoiler, que não prejudiquem a história do filme, mas vai ser bem interessante. Então, diz aí nos comentários também, e diz aí no Instagram o que você quer saber. E pra você, se você está empolgado com essa risada do Joaquim Phoenix, deixa aí qualquer outra risada dele. Não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário, assinar o canal, acompanhar o Omelete nas redes sociais, e ativa o sininho, cara. A gente vai ter muita novidade de Coringa ainda. Valeu!